E aí pessoal, eu tô uma barbeada aqui em Barro Índio do estado de São Paulo e eu acabei fazendo um Barber Paul, o cara que ele gosta do barbeiro. Gostei no grupo de barbeiros ontem no Facebook, vários que eu queria fazer um vídeo pra mostrar como eu fiz o material pra vocês. Canto PVC, os caras vendem por metro, pra fazer dois. Papel contacto, eu comprei o vermelho fosco e o azul fosco, pra ficar mais legal. Pra fazer o postinho mesmo, eu comprei esse esporte aqui pra cópia, das vezes coloca na parede, pra descartar. Já vem até a coluna, um buchinho pra dar pro zoom. Então, já coloca na parede, será o número que você vai fazer. Pra tampar as extremidades aí, consegui achar esse potinho aqui ó, paguei 2,50, vou pôr ele aqui em cima ou em cima e embaixo. A princípio eu pensei em pintar ele de cromado, pra ficar mais legal, certo? Mas eu achei que ela fica no meio dele muito ao plástico. Daí pintando é preto mesmo, usei os pretos, preto normal. E é isso cara, é simples. Pega o canto, corta o papel contacto, cortando uma piquinha assim, mais ou menos. Aí você pega e vai colando, começa com isso aqui ó, vai colando. Deixa o espaço pra branca, que é a própria cor do canto, cola no azul. E aí, eu vou montar isso pra minha parede fica bem legal. Olha aqui dentro do suporte. Um botinho embaixo, entendeu? Meio que a medida desse potinho encaixou certinho. Eu achei que ficou... Foi o potinho que eu acho que não sei lá. A visualca fica bem da hora. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Ele não roda como o original, mas pelo preço, acho que pelo máximo dos 40 reais que eu comprei. Beleza galera, valeu. É isso aí, tchau. E aí, tchau.